Ah, se eu soubesse que ia acontecer Eu não teria ido, nem te conhecido Tento te entender, entender porquê Ainda fala comigo e me quer como amigo Gosto de você tanto Se não aquele dia, então sei a quando Me deixe saber, pois na hora eu Eu só queria um beijo E agora eu não vejo Jeito de só te dar um beijo Quem sabe assim eu deixo de te procurar Aceito o crochê Você deve ter Feito com carinho Deve ser um bom caminho Bom demais pra me dizer Que eu tenho que aprender A ser um bom amigo Não sei se eu consigo Mas não me deixou claro Queria o simples Mexeu nos meus hormônios Iniciou uma síntese Me deixe saber, pois na hora eu Eu só queria um beijo E agora eu não vejo Jeito de só te dar um beijo Quem sabe assim eu deixo de te procurar Me procurar Me procurar Me deixe saber, pois na hora eu Eu só queria um beijo E agora eu entrei Eu só queria um beijo Eu só queria um beijo Eu só queria um beijo Eu só queria um beijo